Foi preso em flagrante depois de estuprar uma criança em Luiz Alves. Juliana Assene já está ao vivo aqui conosco, vai trazer essas informações que estouram, hein Ju? Boa tarde. Oi Moisés, boa tarde pra você também, pra todos que estão ligadinhos no BG. Ontem, por volta das 8 horas da manhã, a Polícia Militar de Luiz Alves foi chamada pra atender essa ocorrência de estupro de vulnerável. Foi até a casa da família da vítima, conversou com a mãe e também com testemunhas. E uma testemunha relatou que presenciou, que flagrou o momento em que um homem que estava na casa estava molestando uma menina de 5 anos de idade, que mora na residência e estava em um quarto. Logo depois, então, foi acionada a Polícia Militar e também o Conselho Telar, que estiveram no local acompanhando essa ocorrência. Ele foi preso, então, em flagrante, levado pra central de plantão policial da região, que foi aqui em Itajaí. E a menina, de apenas 5 anos de idade, foi, então, encaminhada para o hospital pra fazer ali os exames, né, clínicos e também outros atendimentos de saúde. Está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar e também esse homem, então, foi colocado à disposição da Justiça, preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Infelizmente, mais um caso acontecendo aqui na nossa região, claro que vai ser apurado, mas esses flagrantes são importantes, né, principalmente quando se consegue, Moisés, filmar, né, essa ação, né, mesmo que não possa ser divulgada, mas que isso serve aí de base pra que a polícia possa prender esses suspeitos, né, porque muitas vezes eles são liberados por falta de provas e a vítima fica à mercê aí de toda essa situação. Infelizmente, mais um caso sendo relatado aqui na nossa região de Itajaí, na cidade de Luiz Alves. Volto com você no estúdio. Obrigado, Juliana, pelas informações. Muito bem lembrado por você, inclusive, né, com essas imagens sendo gravadas, sendo filmada a ação. Realmente, agora, a polícia tem a prova suficiente pra incriminar e colocar esse... Não dá pra chamar de cidadão, mas vamos chamar de cidadão, atrás das grades, né, Juliana? Obrigado pelas informações ao vivo, Juliana Senna, e trazendo esse fato chocante dessa criança de 5 anos de idade sendo estuprada. Gente, é lamentável que isso aconteça. Não dá pra chamar de cidadão, mas vamos lá.